Oi gente, tudo bem? Mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é essa pessoa passou a manhã toda pensando em você. Eita, que coisa gostosa, hein? Quero lembrar vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, então adapte a sua situação, tá? E quero lembrar vocês também da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, de 9 horas e 17 horas, de segunda a sexta, tá, pessoal? Resposta essa por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Depende de como você quer o atendimento, tá bom? E todas as consultas estão em promoção também. As consultas completas, aquelas que com certeza resolvem a sua vida. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Mas não é pra você ligar e mande mensagem, hein, Cambado de Exu? Energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. O nosso tema é essa pessoa passou a manhã toda pensando em você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Opção 1 é o cristal amarelo. Opção 2 é o cristal verde. Faça a sua escolha. Vou começar com você que escolheu a opção do cristal dourado. Não é amarelo, não. Dourado, tá, pessoal? Número 1, opção dourada. Vou começar com quem escolheu a opção dourada. Vamos dar início à nossa tiragem aqui. Vamos lá? Quem é essa pessoa que ficou pensando em você a manhã toda? Pensou mesmo? A carta da lua já apareceu aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, tá, pessoal? É muito importante. Infelizmente, muita gente assiste, mas nem todo mundo compartilha. Ah, eu não entendo por que que não recebe ajuda, né? A vida é uma troca, pessoal. Aprenda isso. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, tá? Essa pessoa pensou muito em você. Pensou com amor, tá, gente? Pensou com saudade. Uma pessoa que vem realmente vibrando na energia de um novo ciclo, uma renovação com você. Essa pessoa não consegue deixar o passado pra trás. Ou seja, essa pessoa não consegue te esquecer, tá? É um ser humano que vibra uma energia muito forte pensando em você. Energia essa de desejo. Energia essa de estabilidade, de felicidade. E essa pessoa não consegue realmente virar as costas pra você. Eu vejo essa pessoa procurando você, demonstrando o amor. E vai até você com rapidez, tá? Aqui fala de uma certa rapidez. Essa pessoa te procurando e te ofertando algum tipo de estabilidade. Uma mensagem positiva chegando. Uma harmonia entre vocês, tá? Aonde vai trazer bons momentos. Entenda. Se você tá solteiro, essa pessoa é seu grande amor. Se você tá solteira ou solteiro. Se você está ficando com essa pessoa, ou está conhecendo essa pessoa, mas já teve um relacionamento, esse ser humano aqui tá gostando de você e essa pessoa não vai deixar você sair da vida dele ou da vida dela. Mas se você está conhecendo alguém, essa pessoa é seu grande amor. É uma pessoa que pensa demais em você. E essa pessoa vai lutar pra te mostrar isso. Tem muitos sentimentos e esse ser humano não revela. Esse que é o grande erro dessa pessoa. Essa pessoa pode ser até mais velha que você, na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa boa. Uma pessoa que vai trazer uma transmortação na sua vida. Essa pessoa vai transformar a sua vida de uma forma positiva. Se vocês estão sem contato, é por pouco tempo. Essa pessoa vai voltar a falar com você. Se vocês estão brigados, essa pessoa vai corrigir essa situação. Vai te mandar mensagem. Vem aí um acerto entre vocês. Se essa pessoa foi um ex que passou na sua vida, tá? É uma pessoa que vocês estão separados, você vai ter algum tipo de notícia dessa pessoa. Porque essa pessoa está pensando muito em você. E pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa está encantado ou encantada com você. E vejo possibilidade grande de vocês terem um relacionamento. Vem encontro entre vocês, com muito desejo sexual, com muita demonstração de carinho, tá? Aqui, pra todas as situações, vem encontro entre vocês. Ah, Igor, não vejo essa pessoa tem anos. Você vai encontrar essa pessoa. Vai ter um contato entre vocês aí. Ah, Igor, estou conhecendo essa pessoa, mas ele é casado, ela é casada. Vai vir encontro entre vocês. Vocês vão ter uma oportunidade de conversar com essa pessoa pra tentar acertar o que vocês querem. Fato é que esse ser humano aí é uma pessoa que não tira você dos pensamentos, tá? E movido pelo desejo que ele ou ela tem por você, coisas inesperadas vão acontecer que vão aproximar vocês. Eita, Lele, que coisa gostosa, hein? É, rapaz. O negócio aqui vai pegar fogo. De uma forma boa, tá? Quais são as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Primeira letra, a letra M. Segunda letra, a letra P. Terceira letra, a letra Z. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, a letra W. Sexta e última letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, a letra F. Lembrando que se as letras não combinarem, não tem importância, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. São muitas pessoas, tá? Não vai ser a letra que vai dizer que a tiragem não é pra você. Mas na dúvida, você pode fazer uma consulta com a sua energia, tá? WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo aí. Só você chamar. Tem promoção no ar, resposta de cinco perguntas, ok? Vamos agora pra opção número dois. Você que escolheu a opção número dois, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. E uma pessoa está pensando muito em você. Essa pessoa pensou a manhã toda em você, tá? E eu vou revelar pra você quem é essa pessoa, as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Só não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, ok? Vamos que vamos pra você que escolheu o cristal da cor verde. Tá gostando do canal? Compartilhe o vídeo, então, hein? Vamos ver quem é essa pessoa que passou a manhã toda pensando em você. Bom, pra você que escolheu o cristal verde, essa pessoa que passou a manhã toda pensando em você, vocês estão afastados, brigados ou separados, tá? É um ser humano que, por mais que vocês não possam estar se falando nesse momento, mesmo essa pessoa longe está pensando em você e está pensando em te mandar uma mensagem, sim, mesmo estando longe. Por quê? Essa pessoa é um ser humano que, mesmo com conflito, mesmo tendo desacordo com você, está vendo as coisas de um ponto de vista diferente. O que isso quer dizer? Essa pessoa está analisando a situação de vocês, analisando o problema que aconteceu entre vocês, e essa pessoa está com vontade de se movimentar pra acabar com esses conflitos, pra dar uma chance pra vocês voltarem a se falar, tá? Por quê? Porque essa pessoa acredita que você também tem sentimentos por ele ou por ela. Essa pessoa pode estar separada de você geograficamente, tá? Essa pessoa pode estar também próxima a você, mas realmente não fala com você. Cada caso é um caso. Fato é que veio uma grande mudança nessa história de vocês. Se essa pessoa, que pensou muito em você hoje, estiver com alguém, essa pessoa está fazendo uma escolha entre você e essa pessoa, tá? Essa pessoa não vive uma boa situação onde está e está realmente desejando você com amor, com sentimentos, tá? E essa pessoa está decidido ou decidida a mudar a vida dele ou a vida dela de uma vez por todas. Uma grande virada vai acontecer aqui. Algo vai acontecer, ou está acontecendo, tá? Que vai fazer com que essa pessoa tome algum tipo de decisão aonde você que está vendo esse vídeo vai ser beneficiada ou beneficiado. Fato é que vem surpresas boas aí pra você. A carta da aliança fala que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo já teve um relacionamento com esse ser humano, tá? Essa pessoa volta pra sua vida, pelo menos pra te falar alguma coisa. Se você vai aceitar ela de volta ou ele de volta, é você quem sabe. Pra quem está conhecendo alguém, essa pessoa está muito interessada em investir em você. É como se você tivesse dado uma chance pra alguém algum tempo atrás ou estava dando chance pra alguém. Se a pessoa sumiu, se afastou, por desacordos. Se a pessoa volta pra tentar iniciar alguma coisa com você. Mesmo pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa. Se a pessoa te vê de uma forma diferente, vai se abrir pra você, vai falar o que quer e o que deseja. Eu vejo entre vocês alegria e felicidade acontecendo. Eu vejo essa pessoa falando o porquê que aconteceu o problema que vocês tiveram, a desconfiança, o afastamento. E com isso essa pessoa vai tentar se acertar, evitando briga, evitando confusão. Essa pessoa está disposta ou disposta a acertar a situação de vocês. independente da história que vocês tiveram ou que vocês não tiveram. Essa pessoa está disposta ou disposta a conversar, a esclarecer o que aconteceu, para que vocês possam obter aí algum tipo de felicidade juntos. Haverá movimentações favoráveis. É isso que as cartas estão dizendo pra você. Essa situação vai haver uma movimentação, aonde você que está vendo esse vídeo vai ser beneficiado ou beneficiada, ok? Você que escolheu o cristal verde. Se você achou que eu não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra H. Segunda letra, a letra L. Terceira letra, a letra B. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, a letra D. Sexta e última letra, a letra E. Do nome e sobrenome ou do apelido da pessoa que pensou em você amanhã toda hoje. Que gostoso, hein? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida e gratidão.